João Paulo Cuenca retornou do mundo dos mortos para uma investigação sobre a sua própria morte. Parece confuso? O escritor descobriu há alguns anos que alguém, não se sabe quem, havia roubado sua identidade e morreu num prédio ocupado no centro do Rio de Janeiro. A busca por respostas para uma situação bizarra como essa resultou no livro Descobri que estava morto e no filme A Morte de JP Cuenca, lançados em 2015. De passagem em Belo Horizonte para uma conversa sobre as obras no Cine 104, Cuenca conversou também com a Agenda sobre a sua morte. Em 2011 eu descobri que um homem foi identificado com a minha certidão de nascimento num prédio invadido na Rua da Relação. Na ocasião da morte desse cara, então o cadáver foi identificado pela companheira dele com a minha certidão de nascimento, que é um documento que eu nunca perdi. Descobri isso porque me meti numa confusão doméstica com vizinhos, eu fiz queixa contra eles, eles fizeram queixa contra mim, e por causa disso a polícia levantou a minha ficha e estava lá a minha ficha, o registro de ocorrência do meu óbito. Quando eu descobri isso eu fiquei assustado, eu não tinha objetivo. De primeira eu achava de extremo mau gosto fazer alguma coisa com isso, mas eu fiquei tão obcecado com a história e comecei a voltar no lugar da morte, que era um esqueleto e virou um edifício de luxo, semi-luxo. Eu não consegui parar de pensar nisso e parar de voltar lá e isso atropelou o romance que eu estava escrevendo e acabei tendo que te contar essa história, né? Quer dizer então que você morreu, é isso? Morri, Paulo. Nossa, obrigada. Obrigado, João. Tchau. Tchau, Paulo. Já avisou para as pessoas? Estou avisando para você primeiro. Se imagina se alguém usasse o seu nome e morresse, e você visse os documentos que você morreu com o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe. Esse episódio me levantou muitas questões. A principal delas, eu acho, tem a ver com a identidade, porque o sujeito usou a minha sexta-feira de nascimento, e na sexta-feira de nascimento ela tem as coordenadas da sua primeira identidade no mundo. O que tem na sua sexta-feira de nascimento? Tem o nome dos seus pais, de onde você veio, geneticamente falando. Tem a hora e a data que você nasceu. Tem o lugar onde você nasceu. E tem o seu nome. Essas são as suas primeiras coordenadas do mapa que vai definir o seu caminho no mundo. De certa maneira, como esse sujeito usou isso para morrer, é como se ele tivesse me roubado alguma coisa. E isso me fez pensar, o que sou eu sem essas coordenadas? O que essas coordenadas fizeram de mim? Dentro dessa cidade do Rio de Janeiro, dentro desse lugar em destruição e construção permanente. O curioso da história toda é que o sujeito roubou a minha identidade para morrer num lugar onde a identidade da cidade do Rio de Janeiro está sendo severamente questionada, que é o bairro da Lapa. Perto do caso do Porto, enfim, no centro. Um lugar onde pessoas estão sendo tiradas de casa. Como foram sempre tiradas de casa em prol de interesses que não são do povo. Quer dizer, essa confluência de roubos de identidade e de crises de identidade é que me fez também querer contar essa história. No meu caso, depois que você constatou o óbito, o meu corpo ficou ali e a polícia veio? Veio para render a gente no corpo. Você só saiu depois que a polícia chegou? Por ser um lugar que não é uma residência, seria uma residência normal. Você entra, tem o dono da casa. É um prédio que foi invadido, né? Então, é como se a gente fosse falecer dentro de uma igreja, falecer dentro de um banco ou em via pública. No dia que eu morri, foi o dia 14 de julho de 2008. Nesse dia eu estava em Roma, lançando um livro, chamado Dia Mastroana, meu segundo romance. Estava saindo na Itália, em italiano. Estudei o conto no livro. Aliás, o livro aqui. Descobri que estava morto. Nesse dia, o cara morreu. E eu estava em Roma, num bairro chamado Trastevere. O cara morreu num prédio ocupado na Rua da Relação, na Lapa. Corta, para. Anos depois, eu estou investigando esse lugar onde eu morri no dia 14 de julho de 2008. Aí eu vejo que no térreo desse prédio tem um café chamado Trastevere. Então, assim, é um acaso? É um acaso. Não sei como esse documento foi parar na mão dele. Numa mudança, caiu, alguém roubou da minha casa. Teve um assalto na minha casa, levaram coisas na minha casa. De repente levaram a mensagem de nascimento? Não sei. Mas é tão estranho. A história tem um monte de viradinhas e de coisas muito estranhas. Mas tão estranhas quanto a vida, né? Eu acho que ter morrido mudou completamente a minha relação com a morte. Eu me aproximei muito do lugar da morte. Eu aluguei um apartamento no lugar onde eu morria, eu não saía de lá. Eu me filmei dentro de um saco de plástico, um necrotério da maternidade onde eu nasci. Eu escolhi o meu caixão. Eu fiz um plano funeral, sendo que eu não tenho um plano de saúde. Eu acho que, de certa maneira, talvez eu tenha domesticado um pouco a ideia da morte. Porque a morte, a gente só consegue pensar na morte dos outros. A morte é sempre alheia. A gente não se coloca no lugar da morte. É muito difícil, é representável, é uma angústia insuportável. As pessoas sempre pensam que os outros vão morrer, mas elas são eternas. E, de certa maneira, eu acho que isso tudo que aconteceu me fez ficar mais tranquilo. Zen não é a palavra, mas mais tranquilo. Porque eu acho que, de certa forma, ter morrido talvez tenha me dado a chance de um segundo ato na vida. Eu acho que se eu não tivesse sido essa morte burocrática e literária e cinematográfica, talvez eu fosse morrer mesmo por agora. Até a próxima.